Direto da redação Informação sobre o Rio de Janeiro, porque foi no último sábado, o prefeito Eduardo Paes, ele cancelou, ele anunciou o cancelamento da festa de Réveillon. Vamos aí na reportagem de Solimar Luz. A tradicional festa de Réveillon na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, está cancelada. O prefeito Eduardo Paes fez um anúncio na manhã deste sábado. Paes disse que respeita a ciência e que sempre que houver opiniões divergentes entre os comitês científicos da Prefeitura e do Governo do Estado, prevalecerá a orientação mais restritiva em relação ao enfrentamento à Covid. O fator predominante para cancelar o evento é o risco que representaria, diante do avanço em vários países, da nova variante do coronavírus. A Ômicron já tem casos confirmados também no Brasil. O prefeito afirmou ainda que tomou a decisão do cancelamento da festa da virada com tristeza, mas que a Prefeitura não tem como organizar a celebração sem a garantia de todas as autoridades sanitárias. O gestor político aqui, ele acompanha as decisões da ciência, esse é o nosso papel. O papel não é ficar dando palpite e opinião, isso não é uma quermesse que a gente faz. Vamos fazer uma festinha, hoje é meu aniversário, vamos juntar uma turma de amigos aqui, um traz uma bebida, outro traz uma Coca-Cola, um refrigerante, um Guaraná, outro traz uma coxinha de galinha, vamos celebrar. Essa é uma festa que demanda uma logística enorme da Prefeitura, demanda despesa. Eu disse isso o tempo todo, essa é uma festa que se a gente planejar, a gente pode cancelar. Se não planejar, não consegue fazer. Há quatro dias consecutivos, o Rio não registra mortes por Covid. E diante desse cenário, Eduardo Paes avalia que apesar do cancelamento do Réveillon, turistas nacionais e estrangeiros que estejam vacinados são bem-vindos na cidade, que tem a tradição de receber milhares de visitantes nesta época do ano. Os turistas vacinados, vacinados, serão muito bem-vindos ao Rio de Janeiro. As regras que nós impusemos aqui do passaporte de vacinação já nos dão essa tranquilidade, né, de permanecer com a cidade aberta, de permanecer com a cidade funcionando. Então os senhores turistas não deixem de vir para a cidade maravilhosa, que ela continuará incrível. Esta semana, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade alcançou a marca de 90% da população de 12 anos ou mais de idade com o ciclo completo da vacina contra a Covid. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus